Você sabe que nós apanhamos há cerca de nove meses atrás o país numa profunda recessão. O primeiro momento foi o momento de combate à recessão e graças a Deus nós estamos saindo dela agora. Você tem acompanhado a queda da inflação, convenhamos, nós a pegamos com 10,70 ou mais de 10%. Já no final do ano ela chegava, ela a inflação, a 6,29%, portanto abaixo do teto da meta de inflação. E agora neste mês de janeiro e no mês de fevereiro foram os meses de baixíssima inflação. Praticamente há anos e muitos anos que a inflação não se reduz aos percentuais de janeiro e fevereiro, o que denota, o que demonstra que ao longo deste ano talvez a nossa inflação esteja em torno de 4%, portanto abaixo do centro da meta que é 4,5%. Qual o significado disso? O significado é a restauração da confiança e da credibilidade no país. Não é sem razão que os investimentos começam a aumentar. Os investimentos estrangeiros estão vindo aí. É o começo do crescimento do país, porque quando você combate a recessão, você parte para o crescimento e do crescimento para o combate ao desemprego. A própria liberação, como você sabe, das contas inativas do fundo de garantia por tempo de serviço, vai atingir milhões e milhões de trabalhadores que tenham suas contas paralisadas. E isto vai significar uma injeção na economia de cerca de 30 a 40 bilhões de reais. E cada um que tiver as suas contas poderá ir lá sacá-las para, se for o caso, pagar dívidas, se for o caso, pagar o colégio, se for o caso, viajar. Enfim, desfrutar daquilo que estava paralisado nas contas inativas do fundo de garantia. Portanto, neste momento em que os juros também começam a cair, nós temos uma renovada esperança de que o Brasil efetivamente cresça. Nós temos dito com muita frequência e eu repito aqui, nós eliminamos a recessão. Agora vamos para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. O Brasil tem rumo. Legenda Adriana Zanotto